Fala rapaziada, estamos começando mais um vídeo do canal da ZOMO E hoje eu não estou sozinho, muito pelo contrário, estou muito bem acompanhado E também não estou em casa, não estou em Foz, não estamos no Paraguai Estamos novamente aonde, Mano Pedro? Londres Mini Londres, a querida Londrina Para que, Mano Pedro? Para fumar o narga, né? Para nossa alegria Para quem? Para quê? Para nossa alegria E você está fazendo o que, Mano Pedro? Deixa eu ver isso aqui O que está aqui? É uma talzona, então tem um desafio diferente hoje Desafio diferente, o que é isso aqui? Isso aqui é a mangueira da ZOMO, né? Olha o Tiago vindo aí Temos uma invasão na NASA Tiago Reis Ele vai fumar uma mangueira de 100 metros Tiago, a maior mangueira do mundo Que jeito! Você viu como é que ele faz assim, ó? 100 metros aonde, rapaz? Nem existe mangueira de 100 metros Nem tem como fumar mangueira de 100 metros Mentira! É de narguilha, meu! Deixa eu ver isso aqui Não tem como Porque eu acho que um bom não vai dar A questão é, é possível fumar narguilha com uma mangueira maior do que o tamanho normal da mangueira? Se ela tiver duas vezes o tamanho normal, beleza Agora se ela tiver cem vezes o tamanho normal Vai funcionar esse negócio de fumar narguilha com uma mangueira de 100 metros de comprimento? Eu não sei, mas temos aqui, como o Tiago já mostrou, essa é a mangueira Miguel Mano, vocês já testaram isso aí? Não, esse que é a graça Nunca testou? Isso aqui, ó Não vai nem ser fumaça Ó Não vai nem ser fumaça, irmão Eu acho que não sai Eu também acho que não sai Eu tô medindo aqui Ah, o Miguel tá medindo Eu medindo O Miguel tá medindo O Miguel tava ali Ali tava a ponta da mangueira Pera aí, Miguel Eu vou com você Você viu? Acompanhando a medição Só pra vocês entenderem aqui, rapaziada O Miguel está com o aplicativo Esse aplicativo tá medindo Sim, vamo lá Quanto que deu? Ele vai ver agora Olha lá O que que deu? 92 92 Tá, cadê? Já bolou o bagulho? Eu quero testar Ah, agora que vem a melhor parte Strong, quero strong Agora que vem a melhor parte É a parte de fazer o narga, né? Ah, vocês vão fazer o narga Claro Você vai fazer Eu? É claro Enquanto o Tiago prepara o narga Mas o que que a gente vai fazer? Vamos andar no autódromo de Londrina Só pra ver qual que é o negócio Ah, eu vou entrar É baixo que o carro, né? Olha como é que você acha O negócio da mangueira Você acha que vai funcionar? Essa mangueira tá um dilema, mano A gente puxa ali e tal Mas tomara que funcione Se funcionar Porque ela é grande, né? É grande demais Se funcionar Dá pra fazer vários desafios com ela, hein? Vamo buscar a perfeição Que é fazer funcionar Porque eu acredito que vai ser bem difícil também É bem difícil também Não, mano Já tem vários desafios Sucesso Eu não vou pilotar isso aí? Vai Eu não vou É a sua resposta É verdade? É verdade Ah, eu vou, hein? Rapaziada O carro é do Renato O piloto é o Miguel E agora passou pra mim a mulher Agora passou a responsabilidade pra você, cara Vamos ver qual que é, então Vamos lá Olha o escape O escape chega Tá dando uns estralinhos Estralinhos, né? Bonitinho Ah, rapaz Eu vou dizer que eu nunca dirigi o Porsche em si, né? Eu já dirigi Lamborghini Já dirigi Ferrari Ah, então esse aqui... Mas o Porsche em si ainda não Quero entender aqui Rapazi Primeira vez no Porsche E primeira vez já Com esta beleza aqui, ó Barulho gostoso, cara É gostoso demais, véi E aí? É muito gostoso, véi É muito gostoso, né? Nossa, que sensação de tipo... Ele te passa muita segurança Você também Caramba, hein? Eu quero o escape desse do meu carro Eu quero o escape desse do meu carro É fácil, pô É só colocar o motor do Porsche É isso que eu preciso Você compra duas coisas O motor e o escape Acabou Acabou Sucesso Sucesso, todo mundo norte Então eu tô indo lá pra casa Vou levar o carro Beleza, falou Tá autorizado por mim Pode ir Falou, Ferrari Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos falar do que interessa então, rapaziada Pedro, o que que você tá fazendo, Pedro? Puxando a mangueira Puxando a mangueira Puxando a mangueira Puxando a mangueira Miguel Onde está o Thiago lá Na sombra Thiago na sombra Ó, tá saindo Tá saindo Tá saindo Vamos, Thiago Vai funcionar Deixa eu ver se tá pesado Esse negócio Não, cuidado Tá desce em ar, parece Dois horas depois Vai Mas sai Peraí, deixa eu ver Tá vindo devagar Tá vindo Mas deixa eu tentar ver qual que é o negócio Porque é bem Mais ou menos A fumaça tem que chegar aqui ainda Ó, tem um canal Eu vi que tem muita coisa Eu falei que se na guia Ó, na moral Vamos ver Puxa, puxa na guia Não, não vai fazer isso O homem bateu em minha boca Vai dobrar a mangueira O que você tá fazendo? Eu tô com um pouquinho de fôlego Deixa eu ver se consegue puxar Então vai Mil milhão de anos depois Mas é duro de puxar, né? Nossa É pesado, né? O Thiago conseguiu soltar um pouco de fumaça Mas funcionou? Funcionou esse barco de 100 mil? Funcionou Mas você foi buscar seu carro Cadê seu carro? Mano, vamos fazer o seguinte Vamos deixar pra um outro vídeo Vamos fazer um desafio de drift Só que aí não vai poder ser Mangueira de 100 metros Mas deu certo Foi um experimento Foi um experimento Ah, deu bom Eu tô louco pra fazer outro drift, mano Eu também quero fazer Eu também, mano Então vamos fazer agora? Porque é isso aqui que concluiu, mano Deu bom Deu 100 metros mesmo? É 100 metros? Deu 96 Então já era, mano Fechou? Já era, fechou Tá bem, nego? Tá bem? Tá bem? Meu Bota a moguim Sério? Preparem-se Jamais visto no mundo Fumando arguilha E fazendo drift Fumando arguilha E fazendo drift Fumando arguilha